Oi gente, tudo bem? Eu testei essa receita, ficou muito gostosa, eu não sabia que nome dar, então dei nome de empadinha de brócolis. Antes de passar para vocês, eu quero lembrar que temos um grupo de apoio no Facebook, vem fazer parte junto com a gente para saber como fazer a dieta low carb e ter acesso a várias receitas. Temos Instagram também, os links para você participar estão na descrição do vídeo. Aguardem a nossa próxima receita que vai ser salada de maionese, agora o churrasco vai ter maionese low carb, marca o sininho aí para ser notificado quando o vídeo subir para o canal. A receita é muito fácil e vale a pena fazer, aqui eu tenho duas xícaras de brócolis que eu cozinhei, deixei al dente e depois triturei. Em seguida eu coloquei um ovo com temperinhos que foram sal, pimenta do reino, páprica picante e pimenta calabresa. Gente, dê um toque todo especial a pimenta calabresa, se você tiver coloca. Aí coloquei meia xícara de parmesão ralado, misturei, formei uma massinha, olha lá, e agora eu vou modelar as forminhas com essa massa que nós fizemos. Como a minha forminha é de silicone, eu não untei, se a sua for de alumínio, precisa untar, tá bom? Pode passar um pouquinho de azeite ou até mesmo de manteiga. Então a gente vai com as mãos modelar como se fosse uma empadinha mesmo, tá? E depois nós vamos levar ao forno pré-aquecido 200 graus por aproximadamente 15, 20 minutos. Acompanha. O que nós queremos é que eles virem essas empadinhas aí, olha só, antes da gente rechear, tá bom? E com o que você vai rechear? Tem várias formas, né? Eu usei o frango desfiado, temperado, tá? E catupiry. E as outras eu coloquei mussarela com catupiry. A mussarela com catupiry, gente, ficou uma coisa tão boa, tão boa, que deu briga aqui na minha casa pra ver quem ia comer, quem não ia comer. Então eu recomendo que vocês façam a de mussarela com catupiry. Então você recheia, você pode colocar mais um pouquinho só de queijo parmesão por cima pra dar uma gratinada e ficar bonito. Vai voltar ao forno só pra derreter o queijo, tá? Essa é a receitinha de hoje. Ficou fantástica essa de queijo. Eu espero que vocês façam, voltem aqui pra me falar o que acharam. Se você curtiu a receita, dá um joinha pra mim, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, aproveite a minha vida. Muito obrigada. Um beijão.